Salve, salve você, meu caro Alphacom, minha cara Alphacom, você de todo o Brasil, você que tá vendo aí o Alphacom pelo YouTube, você que tá conferindo esse vídeo pelo blog, eu pro sortier, em nome de toda a equipe Alphacom, tenho o maior prazer de trazer pra você mais uma novidade que o Alphacom preparou, especialmente pra você que estuda pra concurso público. Nós sabemos que a sua vida, ela pode ser tudo menos simples. A sua vida com certeza não é simples, a sua vida com certeza não é fácil, e as dificuldades que você enfrenta todos os dias, elas são imensas, elas são imensas. Dificuldade com a família, dificuldade às vezes com relacionamentos, dificuldade com os amigos, dificuldade com colegas, dificuldade das mais variadas. E eu sei que você às vezes fica com o seu coração apertado, não fica não? Aquela angústia, aquela ansiedade, alguns até acabam desencadeando uma crise do pânico e não sabem porquê. E aí você tem medo que alguma coisa dê errado, mas você não sabe exatamente o que é. É que vai dar errado. Aí você começa a se sentir, a ficar frustrado, se sentir entristecido, você não vê o motivo pra sua tristeza. E quando você menos espera, você tá o quê? Você tá num quadro quase depressivo ou alguma coisa assim. Isso não é legal, isso não é bom. E eu tenho certeza que você, que estuda pra concurso, já foi atormentado por algum tipo dessas sensações, ou por algumas dessas sensações. O Alphacom se preocupa com você e inova mais uma vez. Olha que legal, Muro das Lamentações. O que é isso, Tchê? Muro das Lamentações é uma postagem que será feita toda quarta-feira, toda quarta-feira no nosso blog, equipealfaconcursos.com.br. Esse é o maior blog pra concurso público do Brasil. Nós temos mais de 32 milhões de visualizações. É um blog onde nós interagimos com você, a nossa equipe interage com você. E na quarta-feira ele terá uma motivação especial, ele terá um motivo especial, que será isso aqui, Muro das Lamentações. O que é isso, Tchê? Na quarta-feira nós teremos uma postagem especialmente voltada pra você, pra sua motivação e além disso, além disso, a grande novidade. Nós teremos uma profissional, uma profissional acompanhando os comentários, pra responder os comentários. Que profissional é essa? Uma psicóloga. O Alphacom disponibiliza pra você uma psicóloga que vai fazer a postagem, vai acompanhar os comentários e vai responder os comentários com dúvidas, anseios, preocupações e tudo mais. E eu queria apresentar quem é essa nossa colaboradora, que faz parte já da equipe Alphacom, que tá junto com o pedagógico, ela vem cá, que é a Ana Clara Santiago, psicóloga. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom. Tudo joia, 100%? Tudo bom. Olha só, a Ana não é baixar não, tá, gente? Aqui tem um degrau, tá? E eu tô em cima da escada e ela tá embaixo da escada. Ana, fala um pouquinho pra gente, você é psicóloga, né? Sim. Você é psicóloga e você vai estar fazendo a postagem toda quarta-feira no blog. Qual que é o objetivo dessa postagem, esse muro das alimentações? É pro aluno reclamar ou é pro aluno desabafar? E você vai dar todo o seu apoio com conhecimento de causa, é isso mesmo? Sim. É um pouquinho de cada coisa que você falou, né? E o principal objetivo é fortalecer mesmo o emocional desse aluno, que tem um monte de coisa atravessando ele, né? Até que se consiga a aprovação. Pra que todos esses fatores, eles não venham influenciar de uma forma negativa, né? Na preparação dele. Na preparação dele. E o legal é assim, ó, a Ana tá com a gente agora, né? Já tá com a gente, tá na equipe pedagógica, dando suporte pedagógico e psicológico também. Primeiro pra equipe, depois pros alunos. Mas assim, no mundo dos concursos, você já tá envolvida há muitos anos, né? Muitos anos. Você já tem contato, assim, com o concurso. Inclusive, ela já tem contato com um concurso que você deve conhecer, que é o Evandro Guedes. Né, cara? É o Evandro Guedes. Ela é a irmã da Tatiana, que é a esposa do Evandro. Então, assim, você também, apesar de ser mais nova, mas você acompanhou toda aquela loucura da vida do Evandro, do estudo. Até da cobrança da tua irmã, né? Você vivenciou isso, não vivenciou? Sim, sim. E tem um concurseiro em casa também. Um concurseiro em casa, é verdade. Um famenguista com um concurseiro em casa. Pô, muito legal. E eles vieram do Rio de Janeiro pra cá. Sim. É, então você também, de certa forma, você tá na mesma situação deles. Você largou tudo no nome de um sonho. Um monte de mudança, né? Um monte de novidade aí na nossa vida. A gente tá respirando aí esse mundo dos concursos. Pô, show de bola. E a gente tá numa expectativa muito grande, tá? Muito grande. A gente tava conversando e essa ideia surgiu de uma conversa nossa. E a gente oportuniza isso pra você de um jeito muito legal. Então, toda quarta-feira, a Ana vai fazer a postagem. E a Ana vai estar à disposição pra resolver as suas dúvidas, pra tirar as suas dúvidas e os comentários que vocês postarem lá. E não tenha vergonha, não. A Ana que me corrija, mas uma coisa legal, que pelo menos os psicólogos sempre pedem pra gente fazer, é escrever, às vezes, sobre problema. Sim, sim. Só um fato de escrever, você já consegue dar uma desabafada, não é não? Com certeza. Isso era sempre uma orientação que eu passava, né, pros meus trabalhos anteriores, né, pelos meus contatos com pacientes anteriormente. Eu sempre também passava essa dica aí. Show de bola. E, ó, eu não vou contar agora, não. A Ana vai contar isso pra vocês, qualquer dia, numa das postagens, você vai ter que acompanhar. Mas ela mesma tem uma história de superação que é sensacional. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai ficar encantado com a história de superação da vida dela. É uma história de batalha, é uma história de luta e é uma história onde a força de vontade dela foi essencial pra dar continuidade aos projetos e aos sonhos que ela tinha. Ana, muito obrigado, tá? Valeu. E, quarta-feira, a gente pode esperar a tua postagem? Com certeza, aguardo vocês. É isso aí, show de bola. Então, olha só, Alfred Santos. A partir de quarta-feira, todas as quartas, pode acompanhar nosso blog na postagem Mundo das Lamentações e deixe lá suas dúvidas, seus anseios, suas preocupações e deixe um pouco da sua ansiedade porque o Alphacom tem este compromisso com você. Compromisso não é só a sua preparação com material, não é só a sua preparação com conteúdo, não. É a sua preparação emocional também que vale muito. É o Alphacom inovando mais uma vez. Forte abraço, valeu! E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e, claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!